Aí você baixou no barinho. Baixei no barinho. Baixou no barinho. Baixei no barinho. Só que então, vou até contar, eu não tinha nada planejado. Eu não planejei. Eu só comprei alguns ingressos, outros não vendem com antecipação. Começa a vender há um mês antes, dois meses antes. E isso é até uma crítica, né? Para quem vende os canais. Aqui em São Paulo, quando acaba, uma já começa a vender outra. Aqui... É, lá fora não é assim? O que acontece? Cada GP tem uma certa independência. Então, eles vendem... Por exemplo, Spaja começou a vender no fim da corrida do ano passado. Tem outras corridas que eles começam a vender com um mês antes. Pô, Monza, dois meses antes só que eles começaram a vender. E tem outras corridas que vendem há muito tempo antes. Então, você consegue comprar. Outros, não. Então, eu não tinha onde comprar. Qual site comprar? Não tinha nada dessas informações. Eu tive que ir descobrindo tudo na raça. E tinha um detalhe também, que eu esqueci algumas ocasiões, que era visto. Eu esqueci... Você fala, Bahrein tem visto, né? Tem esse detalhezinho de visto. Coisa pouca. É bobeirinha. Cara. Aí, você comprou o ingresso e não tinha o visto. Rolou um negócio desse. Então, vamos lá. O Bahrein, quando você compra o ingresso da Fórmula 1, algum gênio lá em ponto positivo, ele te dá o direito do visto. Então, você chega no aeroporto. Estou indo para assistir isso. Está aqui seu visto. Seja feliz. Vai assistir lá o seu piloto favorito. Arábia Saudita, que era a corrida seguinte. Essa já é a mais complicada. Muito complicado. E esse foi o primeiro desafio. Por quê? Quando eu comprei o ingresso, eu nem me liguei que precisava de visto da Arábia Saudita. E aí, você sabe, uma vez eu fui tentar entrar na Arábia Saudita do Bahrein. Eu fui correr no Bahrein. Eu falei, vou até dar uma esticadinha ali para conhecer a Arábia Saudita. Que é ligado para uma ponte. Vizinhos. Cheio de metralhadora no dia que eu fui. Mandaram. Eu falo, o que você vai fazer aqui? Eu vim ver. Não, você vai ver nada. Voltei. Mandaram embora. Que bom, né? Bateu o amor da consciência. Foram amigáveis comigo na ocasião. Pois é. Mas o meu raciocínio foi esse. Falei, pô, é um país colado no outro, separado por uma ponte. Brasil-Paraguai. É, basicamente. E eu falei, pô, não precisa de nada. Aí, realmente, precisava de visto. Aí, eu falei, pô, vamos ver como é a burocracia desse visto. E não é um visto eletrônico que você aplica fácil, que é o que está acontecendo agora. E, inclusive, eles mudaram agora só de sacanagem. Fiquei pistola da vida quando eu descobri. E agora, eles mudaram. Então, hoje, o Brasil entrou na lista de vistos eletrônicos para a Arábia Saudita. Então, está tranquilo. Quando eu fiz, há um ano atrás, eu fui para Dubai primeiro. E aí, como o consulado da Arábia Saudita era em Canberra, na Austrália, eu não tinha mais tempo, porque já estava tudo comprado para eu sair do país. Falei, velho, não vai dar tempo. Aí, eu descobri que tinha duas chances, né? Tinha um em Bahrein e outro em Dubai. Falei, vou tentar em Dubai. E eu fui no consulado. Tem dois, né? Tem o consulado e tem a embaixada. São duas coisas distintas. Eu fui nas duas. E era não atrás de não. Não em árabe. Só para eu saber, assim, tinha outros brasileiros nessa fila ou não? Não. Só você mesmo. Só eu. Vai que a galera, né? Era não em inglês, não em árabe, não em todas as línguas. E aí, eu estava quase desistindo. Foi assim, mas foi muito desgastante, porque os cinco dias que eu fiquei no Dubai, foi os cinco dias tentando. E aí, quando eu cheguei no último dia, o cara nem quis me receber. Falou assim, o Ellen de novo ou não? Aí, cara, meu, parecia uma cena de filme, me deu uns cinco minutos de loucura. Ele acabou de entrar, um cara, né? Ele entrou na embaixada, saiu, toda aquela roupa deles típicas lá. Eu falei, esse cara está com cara de ser alguém importantíssimo aqui. Aí, eu chamei ele do nada. Do nada. Então, esse aí, não me engano. Aí, eu chamei ele, ele veio até o muro, aí eu expliquei tudo para ele. Falei, ó, já comprei o ingresso, está aqui. O que eu preciso fazer para conseguir esse visto? Eu só quero ir assistir a corrida, porque eu não vou morar lá. Eu só quero assistir e ir embora para a próxima. Aí, ele deu risada e falou, mas como assim você não conseguiu? Aí, eu tive que explicar tudo que o Brasil não está na lista, etc. E o que me salvou, na verdade, é que eu tinha um visto de turista dos Estados Unidos. Já passou no Crivo. Aí, ele falou, não, espera aí. Aí, ele assinou um papel, tirou um xerox do meu passaporte e falou, ó, vai nesse endereço aqui. Que era o endereço que eu fui há três dias atrás. Com um filo enorme. Aí, eu falei, ó, mas eu só tenho um... Eu tinha mais um dia. Eu falei, ó, só tenho basicamente 24 horas. Falei, não, pode ir que eu já estou ligando para a moça, vai passar na sua frente. E pela primeira vez, eu acho que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, mas... Deu tudo certo, mas... Aí, eu comemorei demais. A galera falou, não, foi maravilhoso. O vídeo é maravilhoso, tá? Eu falei, é, não é possível. Uma fila enorme. Aí, só podia pagar com dinheiro. E um dinheiro árabe, não podia ser cartão, nada. Toda uma burocracia. Eu falei, não é possível. É para eu não ir. Só que eu falava, não, é para eu ir, sim. É para eu ir. Como assim? É para eu ir. A gente não aceita, não. Claro que não. Foi o primeiro desafio, assim, um dos maiores. Aí, os outros foram... Alguns foram perrengues também, mas esse eu acho que foi o mais complicado, porque não dependia de mim. Quando depende de mim, eu vou atrás e faço. Agora, quando depende de outros fatores aí que você fica angustiado, você fica até desapontado. Só para saber, quanto que era a entrada, assim, o ingresso de tickets? Da Arábia Saudita? Ó, do Bahrein, 170 dólares e da Arábia Saudita, acho que foi 150 também. Só que aí vem o tchan, né? Quando você não sabe, quando você não conhece. Conta para o nosso pessoal que vai talvez fazer essa mochila toda aí. Você que... 150 para entrar na Arábia Saudita, para entrar na corrida, mais quanto. É, não. Mas dos dois, o Bahrein é o mais caro disparadamente. É muito caro lá. A moeda deles é muito caro. Muito caro. Uma moeda deles é uns... Acho que uns 50 reais. Um de um real do Bahrein é... Você sai chorando quando você troca, você fica... Aí a galera pergunta, mas por que você comprava pão de forma, maçã, pós-corrida? Porque não dá para eu comprar outra coisa. Impossível. E acho que a do Arábia Saudita gira em torno disso também. Só que aí que vem o grande problema. Porque quando você tem... Eles têm vários grandstands, né? Que são as arquibancadas. E tem um ingresso que chama General Admission. Que é o ingresso mais barato. Que não são todas as corridas que tem. Se eu não me engano, a Interlagos não tem. E aqui já é uma primeira polêmica. Eu acho que todos os GPs... Deveriam ter. Do calendário deveriam ter. Porque é o ingresso mais barato. E que pode dar... Dá mais oportunidade para as pessoas assistirem. E aí você vê certos GPs que estão vazios. Porque cobram um preço estratosférico e... Pô, mas está vazio, velho. O que custa baixar um pouquinho? Sim. E aí o da Arábia Saudita foi esse que eu comprei. Só que adivinha? Não tinha visual para a pista. Porque o circuito de Jidá... O circuito... Só faltava para o carro passar. É, só que faltava agora. É, eu... Por isso que era barato. Por isso que era barato. Não tinha a letrinha minúscula ali falando... É, você vai comprar esse, mas você não vai assistir nada. É só para você andar em volta do circuito. Só para ouvir. Só para ouvir. Viu? E aí o circuito da Arábia Saudita é um dos mais rápidos do calendário. Né? Só curva de alta aí, etc. E não dava para ver. Só que eu falei... Não, não é possível. Eu não vou ser enganado aqui, não. E aí... Para a minha sorte... Alguns circuitos do calendário, eles não lotam. Eles não enchem. E até é fácil de falar quais são os mais difíceis de chegar, obviamente. E aí eu... Pô, como eu estava fazendo o conteúdo já para o canal, eu contei as histórias tristes lá para quem ficava na arquibancada e falava, ó... O meu ingresso... Eu chamei. Começou aí. Eu chamei. Está nos stories lá. Eu falei, ó... Vem aqui. O meu ingresso é esse aqui. Aí tinha assim a grade. Falei, ó... Vem cá. O que eu consigo ver aqui? Eu falei, é... Realmente, né? Não dá para ver nada. E isso é muito legal. Quando você conta que é do Brasil, pô, a galera se conecta demais. Fala, pô, Brasil, futebol, né? Misturo, né? As coisas. Pô, é, Brasil, Neymar, né? É isso aí. Pô, tem como eu subi ali, pô, assisti a corrida e tal. Foi o sonho. Meu sonho. Choro, choro. Era isso, era isso, era isso. E aí, na Arábia Saudita rolou isso. Foi o famoso GP que teve a explosão, né? Ah, sim, sim, sim. Inclusive, eu ia discutir até hoje. Final de semana bom para ir lá. Não vi nada. E passa o míssil pela... Esse daí, essa daí foi a segunda. Caramba, Erlon. Foi ano passado, é.